Tinha um contrato lá na Itália, joguei a temporada lá na Itália, e no meio dessa história toda veio o Bernardinho, a comissão técnica dele. Cara, quando foi anunciado, virou a chave totalmente na minha cabeça e na cabeça de todo mundo ali. Eu falei, pô, agora é a nossa hora, cara. Agora a gente esperou, a gente plantou, agora é hora da colheita. Que legal, cara. Lembro direitinho, lá na Itália, menos 5 graus lá na cidade ou no meio da rua. Tocou meu telefone, era o Bernardo. Ele, pô, cara, tô assumindo. E aí, tá na disposição? Falei, tô. Acabou aqui, marca a data que eu tô me apresentando. E ali a gente começou realmente o nosso trabalho. Foi um trabalho no início muito difícil. Ele veio da seleção feminina, cheio de apetite. Nós estávamos com a autoestima baixa diante de todas as derrotas, principalmente a última. Ele chegou com métodos diferentes. Ele contou aqui que eu vi já o episódio. Ele contou uma parte, mas eu queria que você falasse também desse primeiro contato aí. Como foi? Você falou que tá com a autoestima baleada ali e ele chega. Você lembra desse primeiro contato, dessa primeira, com certeza, dessa palestra? Qual foi a mensagem, mais ou menos, ali? Lembro direitinho. Ele falou assim, ó, gente, ó. Se prepara, se vocês acham que vocês já treinaram, vamos treinar muito mais. E eu prometo pra vocês que a gente vai tentar entregar o máximo pra que vocês se sintam à vontade, pra que vocês estejam na melhor condição na hora da pressão, na hora do jogo, na hora da... né? Tudo. Certo. E uma coisa que chamou a atenção demais e que foi praticada, foi construída no dia a dia, que ele virou e falou, esqueça essa história de titular reserva. Todo mundo aqui tem a mesma importância, porque o cara que é a última reserva pode entrar e pode resolver. Então a gente vai montar uma mentalidade de grupo de time de 14, de 15, de 20 jogadores. Mas assim, todos saibam que ninguém é insubstituível, mas se estiver no time, todos são fundamentais. Todos são fundamentais, mas ninguém é insubstituível. E as atitudes dele era seguir a risca, isso que ele falava, certo? Treinamento, jogo... Ele chegou numa obsessão de mostrar pra gente. Chegou numa obsessão. Eram muitos tempos, Diego. Era 2001, naquela época nem tinha... Nós do vôlei trabalhamos muito com estatística. Naquela época, 22 anos atrás, né? Fiz a conta certa? É, 22 anos atrás. Era vídeo cassete, os caras levavam vídeo cassete e os caras ficavam lá editando e café a noite inteira, deixavam a porta do corredor ali aberta pra ver, ó, tamo mostrando, tamo isso, tamo assim. Eles entregavam, os caras se dedicavam de uma maneira. Pô, é o lance da liderança. A liderança inspiradora que inspira os jogadores que você olha e você fala, pô, Agora vai. Mas eu acho, assim, o mais importante do início do trabalho foi, assim, a primeira competição. A primeira competição Liga Mundial, 2001. Treinamos pra caramba. É normal que, em algum momento, um ou outro, comece, pô, mas não precisa disso tudo. Pô, mas vai quebrar. Pô, mas vai não sei o que e tal. Os caras falam, não, a gente sabe o que tá fazendo. Sabe o que tá fazendo. Quando a gente chegou na fase final, pô, eu fico arrepiado, cara. Irmão, a gente tava voando, mas voando de uma maneira que a gente nunca tinha jogado. Um momento assim, forma. Bando de vontade de jogar, cara. Incrível. Atropelando todo mundo. A chave virou, virou. Falou assim, cara, agora é a nossa hora. E o grupo em harmonia e sintonia de que todos são importantes. Isso aí, esse é o dom da liderança positiva, né, cara. Eu não consigo entender como alguns treinadores, eles ainda pensam e focam demais nos titulares, né. No caso, assim, o jogador do futebol, os 11, né. Mas como é importante você saber lidar com o grupo, manter todos confiantes e, né, com a sensação de que é importante. Aí tem a fala e as atitudes. Por isso que eu falei, o Bernardinho consegue fazer isso muito bem. E, cara, faz toda a diferença. O futebol tem essa questão do calendário, muitos jogos, vôlei também, muitos jogos. Então você vai precisar do time todo. E é muito legal, porque aí você fala de liderança, você sempre foi um líder, capitão mesmo. Eu vi nas suas atitudes, nas suas declarações, no próprio livro que nós estamos falando do Bernardinho, fala as tuas, de como ele fala de você e da tua liderança. Você falou aos 23 anos como capitão. Foi ali que começou. E por que que isso começou? Você sempre teve esse perfil de liderança. Por que que você acha que você foi escolhido o capitão, assim? Vamos falar disso, né. Depois de oito anos de capitão da seleção brasileira. Vamos falar disso de capitão para capitão. Você sabe muito bem como é legal a gente poder compartilhar essas histórias. Muito. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Você nasceu líder? Você nasceu capitão? Não. Não. Eu também não. Não. A liderança é uma coisa nata? Para alguns, sim. Para mim, não foi. Foi uma coisa construída, foi uma coisa entendida. E antes de eu ser líder dos outros, eu entendi que eu tinha que ser líder de mim mesmo. Perfeito. Acho que a autoliderança é... Total. Total. Então, assim, tem que ser um exemplo de conduta. Tem que ser um exemplo de integridade. Para mim, assim, liderança tem tudo a ver com caráter e integridade. Porque se não tiver isso, não dura. E tem que ser um exemplo, ainda mais num time de futebol ou num time de vôlei, de sacrifício para o time. Quando os outros jogadores sentem, percebem, né? De que você, de uma certa maneira, está construindo algo para si próprio, fica algo pelo meio do caminho, né? Então, o que eu tentei fazer, cara, mesmo sem entender, aos 23 anos, eu era um líder pronto, lógico que não. Tropecei pra caramba. Mas, aos pouquinhos, eu fui entendendo. Pô, passei a ser referência. Todo mundo está de olho em mim. Então, vou ter que prestar mais atenção. Então, os sacos de bola que a gente carrega, não. Vocês do futebol acham que não têm essa experiência. Cara, tive uma muito interessante essa história. É, eu quero saber dessa. Mas, assim, a gente vai dar para os mais novos. Eu falei, pô, cara, espera aí. Eu vou dar para os mais novos, mas azul eu que vou levar. Então, a gente vai e segue. Mas, eu acho mesmo que o momento de maturidade como capitão, cara, foi a partir de 27, 28, 29 anos. Porque, automaticamente, assim, já virou um hábito eu olhar. O futebol é diferente um pouquinho, cara. Porque, assim, na seleção brasileira de vôlei, a gente passava, às vezes, 5, 6 meses direto. A gente praticamente não via a família, assim, viajo de 20 dias, ia para a Ásia, ia para cá. A gente não via. Então, a gente era muito convívio, cara. Muita, muito desgaste, muita competitividade. Você sabe disso. Sim, sim, sim. Mas a minha cabeça já estava totalmente voltada para olhar para os outros. Para estar sempre em alerta em tudo que estivesse acontecendo. Então, acho que a partir daí, posso falar que eu me transformei em um capitão um pouco mais maduro com essa experiência.